Muito bom dia Aline Canuto, nobre musa do rádio Alagoano. Bom dia para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, neste momento me encontro aqui na Feira Livre. Hoje é dia de feira, vem pra feira. Vamos fazer aquela pesquisa de preço, é, Roberto Pereira nas imagens. Mais uma Feira Livre, coisa boa. E lembrando que a Feira Livre é um patrocínio de Jorge Assunção. Ele tem tudo para o seu negócio, farmácias, frigoríficos, açougues, supermercados, muito mais. Jorge Assunção, o único representante da fábrica Renfrimax aqui em Alagoas. Ligue agora mesmo para o número 999291986, Jorge Assunção. Vamos embora, Roberto Pereira. Vamos lá na Cida dos Potes, mostrar aquele artesanato bom. Muito bom dia, dona Cida. Tudo bem com a senhora? Tudo bom? Estamos bem, estamos melhor agora, vindo aqui mostrar coisa boa. Dona Cida, tudo bem? Como estão? Tudo bom com a senhora? Tudo bem. Eita, menino. Vamos mostrar aqui as coisas. O pessoal vinha aqui na sua banca conhecer. Olha só, se você ainda não conhece aqui a loja da dona Cida dos Potes, você tem que vir aqui conhecer, visitar, porque aqui você encontra simplesmente tudo o que você precisa. Uma variedade, olha só, panelas. Aqui, a senhora está sem forma de fazer bolo? Ó, tem aqui também, ó, aquele caneco. Eu só lembro do tempo da minha avó, dona Cida. Essas canecas aqui de alumínio, ó, que eu ia na casa de vó e ela enchia com água para eu beber, diretamente daquele filtro de pote que eu sei que tem aqui também. E a gente vai mostrar também. Então, olha só, aqui você encontra uma variedade. Tem bonés, olha, aqui, ó. Uma variedade de bonés. Nesse tempo de chuva, hoje é chuva, né, Roberto Pereira, ó. Sombrinha. Guarda-chuva. Tem chapéus aqui. Uma variedade de chapéus. Caqueira, para você que... Isso é caqueira, né? Caqueira, é. Para você que tem aquela plantinha lá, ó, já tem caqueira aqui. Isso aqui é o que? É bacia, ó. Bacia, tem panela de impressão. Vamos entrando aqui, dona Cida. Não, não se preocupe com a bagunça. A gente só vai mostrar aqui. Ó, aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó. Isso aqui é para socar o alho, né, dona Cida? O alho, os temperos, ó. Está vendo, Roberto Pereira? E tem mais uma variedade aqui, ó. Para você, artigos religiosos. Para você que gosta dos santinhos, né? Tem aqui as estátuas. Tem velas. Tem terço. Para chegar mais mercadoria, né? Bom dia, tudo bem, moça? Olha aqui, uma variedade. É sua filha? Vem aqui, vem cá. Vamos dar uma palavrinha aqui com a gente. Bom dia, tudo bom? Você é a? Bonha. Bonha, muito bem. Então, aqui, ó. Na loja da dona Cida, você encontra uma variedade. Tem aqueles pompons, ó. Chamado pompom para cabelo, né? Tem... Tem pá também? Tem pá também, ó, Roberto Pereira. Está vendo? Tem pá. Tem aqui, ó. Esses depósitos. Quem for para Juazeiro ou... Você é para pagar promessa? Para pagar promessa, aí. Tem pezinho, tem mama, tem mãozinha, tem tudo. Muito bem, tem tudo aqui. Está vendo, Roberto Pereira? Uma variedade aqui. Você encontra aqui na loja da dona Cida dos potes. Não, imagina que a dona Cida aqui está ajeitando aqui, né? Fazendo aquela arrumação. Então, uma variedade, ó. Tem colher de pau, Roberto Pereira. Está vendo? Colher de pau. Uma variedade. Tem também peças de roupa também. Tem cinto. Tem aqui, ó. Perdeu o cadarço? Está sem... Aqui tem cadarço. Não se preocupe, ó. Você perdeu o cadarço do tênis? Venha para cá. Chegue. Venha aqui comprar o seu cadarço que você encontra. Ih, olha só. É um chucalho? É um chucalho? Aqui, ó. O chucalho. Está vendo? Para você acordar quem está dormindo. Venha aqui na loja da dona Cida. Compre o chucalho e acorda quem está dormindo muito. Dona Cida, obrigado pela participação da senhora, tá bom? Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Quer mandar um alô para alguém? Tanto. Mandar um alô para a doutora Aline Canuto. E que a gente gosta muito dela. Da família completa. Ah, que bom. E de vocês também. Ah, que bom. A gente sabe disso. Obrigado. Obrigado também, viu, pela participação da senhora. Eu que agradeço, viu? Tá, ok. Eu vou deixar vocês de um ótimo trabalho, tá? Amém. Um ótimo dia para vocês de feira, viu? Vamos lá, Roberto Pereira. É aqui mais uma feira livre, aqui na loja da dona Cida dos Potos. Muito simpática. Ela sempre recebe a gente muito bem, né, Roberto Pereira? E agora, seguindo mais uma feira, vamos descendo aquele clima chuvoso, Aline Canuto. Lembrando que a feira é um patrocínio de Jorge Assunção. Ele tem tudo para o seu negócio. Farmácias, frigoríficos, açougues, supermercados e muito mais. É com o Jorge Assunção, o único representante da fábrica Refri Max aqui em Alagoas, viu? É isso aí. E vamos continuando aqui a feira aqui, mais uma feira livre com o Roberto Pereira nas imagens. Vamos descendo, vamos descendo, Roberto Pereira. Mais uma feira, uma variedade você encontra. Frutas, verduras, aquele clima chuvoso, né? Aquele clima um pouco de frio, né, Roberto Pereira? Você gosta desse clima, Roberto Pereira? Gosto de todos os climas. Muito bom o milho aqui. Eita, vamos achar aqui o milho aqui do camarada aqui. Bom dia, meu nobre. Tudo bem? Como é o nome do senhor? Claudemir. Seu Claudemir, quanto está a espiga do milho? É, três e duas é cinco. Três e duas é cinco. Ó, milhinho assado, Pereira, tá vendo? Tá bom, né? Tá vendo só? Muito bem. Aceita picos, cartão? Aceito picos. Aceita picos, né? É. Muito bem. Aí tá certo. Vamos, vamos continuando aqui, Roberto Pereira. A Mirinha ali no telefone. Mirinha, bom dia! Bom dia, tudo bem? Muito ótimo. Bom dia, gente. Um bom dia pra todos. Estamos aqui mais uma vez para falar de coisa boa, que é frutas, verduras, legumes e muito mais que você tem aqui na sua banca. Tudo novinho, fresquinho, gente. Vem pra cá, vem pra feira, conferir os preços. Então bora conferir agora o preço. Vamos conferir. Olha, vamos começar pelo chuchu. Chuchu, dois reais. A batatinha que não baixou é dez. Mas a cenoura baixou. A cenoura é sete. O tomate é cinco. O repolho eu tenho de sete reais o quilo. Pimentão, dois, três por cinco. Cebola também não baixou, é dez. E beterraba é dez. Temos o coco, ele inteiro é quatro, ralado é cinco. Temos o pepino, três, dois por cinco. Temos a abóbora de cinco reais o quilo. Temos batata doce, inhame baixou, treze reais o quilo. Batata, seis reais o quilo. Macaxeira, três reais o quilo. E temos o melão. Melão não, luxo, viu? Mel. Docinho. Mesmo que mel. Cinco reais o quilo. E a uva? A uva, treze o quilo. Qualquer uma. Com semente, sem semente, treze reais. Temos banana de oito reais a dúzia. Abacaxi de sete. Temos o abacato, olha o luxo do abacato. Sete reais o quilo. Ou a unidade. E a goiaba, seis reais o quilo. Temos limão, cinco por dois. Temos laranja cravo, três por cinco. Sete por dez. E temos a maçã. Temos a de três por cinco. E temos a maçã, seis por cinco. E uma mão de seis reais o quilo. Muito bem. E o coentro está quanto? Dois, três e cinco. E me diga uma coisa, Miriam. Essa abóbora maravilhosa está quanto? De leite, cinco reais o quilo. Cinco reais. E lembrando que aqui na banca da Miriam faz entrega, né? Fala o número para a gente, Miriam. Quem não puder vir aqui, ah, eu quero fazer um pedido, vocês entregam qual contato? Vai até você. 999-19-0701. Muito bem. 99-19-0701. Aceitamos cartão, pix, viu? Muito bem. E esse clima de chuva, tá bom? Tá frio, viu? Tá frio, né? Eu vim para levantar, mas depois que eu levanto, vamos embora. É verdade. Miriam, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, tá bom? Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia. Muito bem, Roberto Pereira. Essa aqui foi mais uma Feira Livre, né, Roberto Pereira? Vamos mostrar aqui a Feira, aquele clima chuvoso, aquela chuva de leve na Feira Livre. Lembrando que a Feira é um patrocínio de Jorge Assunção. Ele tem tudo para o seu negócio. Farmácias, farmácias, frigoríficos, açougues, muito mais. O único representante da fábrica Refrimax aqui em Alagoas, Jorge Assunção. Ligue agora mesmo para o número 999291986, Jorge Assunção. Diretamente da Feira Livre para o programa de maior audiência do rádio alagoano. Programa em balo total com Aline Canotto, repórter Julinha Neves.